E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Green Soul Galera, o vídeo de hoje é uma bomba, galera, uma notícia muito louca Eu sei que tem muita gente que já sabe, mas tem muita gente que não sabe Tubarão tá aqui, ó, perturbado, não sabe qual vai ser o futuro desse jogo aqui Por causa disso aqui, galera, vamos lá, vamos colocar aqui pra vocês verem aqui, ó Vou... eu saí aqui, é da parada que eu tô até meio perturbado aqui, tá galera? Vamos apagar aqui, ó, Play Store aqui, ó E vamos colocar aqui, ó, Green Soul, beleza, cadê? Vamos lá, Green Soul, ó, aqui galera, aqui Vocês vão ver isso aqui, galera, olha isso aqui Kefi, a Kefi comprou o Green Soul, galera Eu não sei o motivo que ela fez isso, tá galera? Porra, minha preocupação é a Kefi ter comprado esse jogo, porque esse jogo tava melhor do que o Last Day E pegar e detonar esse jogo aqui, acabar com esse jogo Essa vai ser a minha maior preocupação, tá galera? Deixa no comentário o que vocês acham aqui Cara, Kefi, pelo amor de Deus Investe nesse jogo aqui também, tá? É uma pegada totalmente de Last Day E eu tenho certeza que a empresa de vocês vão ficar gigante Mais ainda Se vocês desinvestirem nesse jogo Não acaba com esse jogo, tá galera? Deixa no comentário o que vocês acham aí, se a Kefi realmente vai acabar com esse jogo ou não? Eu lembro muito bem, não tem nada a ver Mas foi na época do esporte que tinha o UFC E tinha o Pride O UFC nos Estados Unidos e o Pride no Japão O Pride tava arrebentando, cara Arrebentando demais Era melhor do que o UFC E o que o UFC fez? Foi lá e comprou o Pride E acabou com o Pride, tá galera? Hoje nunca mais tivemos um cenário igual aquele de Pride lá Entendeu? Só ficou... Aquele monopólio ali no UFC, tá galera? Então, vamos todo mundo mandar mensagem pra Kefi E não deixar a Kefi acabar com esse jogo, cara Minha maior preocupação é a Kefi acabar com o Green Soul Pra ficar absoluta no mercado Só com o Last Day E todo mundo sabe que a Kefi tá... Tá carne de pescoço aí com o Last Day Dá uma pegada meio estranha, galera Tu lá não tá... Porra! Pelo amor de Deus, Kefi Não acaba que o Green Soul é top demais Cai pra dentro Mantenha a equipe lá do... Do Green Soul E reforça com novos funcionários Pra deixar esse jogo mais top ainda, tá galera? Eu conto com o apoio de vocês aí Mandando mensagem pra Kefi Pra não terminar esse jogo Porque eu estou preocupado Eu estou sendo sincero pra vocês Eu estou muito preocupado com isso, tá galera? Porque geralmente Comprar um jogo na mesma pegada assim Com estilo um pouco diferente É preocupante, tá galera? É preocupante A Kefi bem provável ter tentado comprar O Jurassic Survival, tá galera? Deve ter... Não deve ter tido sucesso E no Green Soul A empresa lá Parece que era da Rússia também Vendeu, tá galera? Ou De repente A própria Kefi Criou, galera Essa empresa paralela Tipo a empresa laranja E lançou o Green Soul Dependendo que viu que foi um sucesso O que que fez? Opa! Vamos abraçar Vamos colocar o nome da Kefi Que vai levantar mais imagens Agora galera Vamos esperar Pra Kefi Se manter o jogo Já trazer logo pro idioma português Que eles sabem que aqui ó No Brasil Todo mundo é carne de pescoço E geral curte esse tipo de jogo E cai pra dentro, tá galera? Eu espero Que a Kefi continue com esse jogo, tá? Então agora O que a gente vai fazer aqui galera? Vamos pra nossa gameplay aqui E arrebentar aqui Vamos pegar aqueles boots Lá na Floresta nível 3 lá E vamos que vamos Porque a gente aqui É carne de pescoço É o canal Pica das Galáxias Galera Vamos com tudo aí Kefi Olha o recado pra vocês Não acaba com o jogo Beleza? Conto com o apoio de todo mundo aí Dando like nesse vídeo Se inscrevendo no canal Quem não é inscrito ainda E marcar aquele sininho E vambora aqui Pra nossa gameplay galera Então galera Chegamos aqui na gameplay Aqui Vamos invadir nossa base lá galera Vamos lá na nossa base lá Depois eu quero fazer a parada aqui O que que acontece aqui galera? Eu quero fazer Uma parada louca aqui ó Tô com a minha tocha aqui na mão Beleza? Tô com a tocha Tô com essa parada aqui Vamos botar a tocha aqui Tá galera? Vamos botar a tocha aqui E vamos pegar uma arma potente aqui galera É aqui ó É aqui galera É a arma aqui ó Boladona aqui ó Vamos pegar essa daqui ó Vamos equipar logo com ela aqui Vamos pegar essa aqui Vamos jogar essas paradas pra lá Porque a gente vai logo Com a arma boladona mesmo E vamos que vamos tá galera? Tem uma arma boladona aqui E tem essa outra Essa aqui é quanto? Essa daqui é quanto? 36 E essa aqui é 58 Tá galera? Vamos com todas as boladonas aqui Pra game para ele ficar Carne de pescoço galera Vamos com tudo Vamos com tudo aí Eu vou pegar essa Essa comida aqui Eu vou pegar essa comida aqui Show A gente precisa de comida né galera? A gente precisa de comida Vamos lá Pega aí e vambora Vamos lá Vamos pro nosso vídeo aqui E eu acho que eu tinha que levar Uma outra tocha galera Acho que eu tenho que levar Uma outra tocha pra parar daqui Não 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 Vambora Vambora assim mesmo galera Olha lá qual que a gente faz A nossa tocha lá Vambora Porra caraca Será que fica aí pra dentro Desse jogo que vai ser massa Vai ser carne de pescoço Tá galera? Vamos comer uma paradinha aqui galera Vamos ter que comer uma paradinha aqui tá? Vamos pegar aqui um Um pouquinho de cada aqui galera Show Show de bola Deixa eu ver se eu peguei Um de cada Não peguei um de cada Não peguei dois desse daqui Beleza Vamos beber logo os dois de uma vez Show de bola Essa parada aqui de repente Vai ter que jogar fora tá galera Pra gente poder Fazer nossa paradinha ali tá? Vamos pegar aqui Beleza Um só a gente já fica topzera aqui ó Beleza Vamos consumir aí ó 44 aí Show de bola E vamos lá galera Vamos lá pro nível 3 aqui ó galera Essa daqui mais perto aqui nível 3 Vamos gastar 27 de energia Vamos com tudo galera Vamos com tudo Pegar um arsenal aí Roupa galera Porque aqui Eu montei a estratégia aqui Passei pra vocês E eu tenho certeza que muita gente gostou Tá galera? Pessoal Eu postei vários vídeos ontem E não deu bom galera Não deu bom Não sei se vocês não estão curtindo Ou a O youtube bugou aí E não levou o vídeo pra vocês Tá galera? Então conto com apoio de todo mundo aí Dando aquela moral Assistindo os vídeos aí Tá galera? Então vamos lá Vamos lá Vamos apertar aqui Ó Nossa roupa tá meio Meio baleada aqui galera Beleza Show de bola Vamos no miudinho aqui ó galera Vamos no miudinho aqui A gente tinha que ter as paradinhas aqui Pra poder pegar né galera Pra poder fazer Uma limpeza aqui Enquanto vem o esboot né Demo remode Demo remode Mas vamos com tudo aqui Que é Aqui a gente dá um jeito aqui né galera A gente pega as pedras que tem aqui E a gente monta a nossa machadinha aqui E vamos que vamos tá galera? Tem as árvores vinha aqui Tem que ficar esperto aqui Pra não chamar o Os infectados Os possuídos na verdade né Não é infectado né Possuído ó Tá vendo aí? Nós conseguimos uma paradinha aqui ó Não dá pra quebrar Eu preciso de pedra galera Eu preciso de pedra Beleza E isso a gente vai fazendo XP aqui Tá galera Vamos fazendo XP aqui Até aparecer O problema é aparecer na hora Ó A tocha rapidão Beleza Essa é a estratégia aí É moleque Deixa no comentário aqui O que vocês acharam Dessa compra da Kefi No jogo aí Tá galera Eu achei Eu achei Meio preocupante Tá galera Meio preocupante Eu tá certo que a Kefi Quer acabar com os concorrentes Mas Sei lá galera Sei lá Fiquei meio preocupado Com essa parada aí Tá Pô Se acabar com esse jogo aqui Eu vou ficar muito puto Muito puto mesmo galera Muito puto mesmo Cadê? Vem boot Vem pro papai Bootinho Vem Não vem boot aqui galera Não vem boot aqui Vamos lá Vamos lá Beleza galera Beleza galera Se você ainda não Ah Chamei a bruxa né Quando tu passa ali Dizem que tu chama a bruxa né Ó Tão pegando madeira pra caraca Eu não tô vendo pedra cara Não tô vendo pedra aqui ó Pra gente poder pegar As pedrinhas aqui ó galera Pra poder fazer a nossa Brincadeira aqui hein Vamos lá Vamos lá Ih moleque Não vem boot galera Não vem boot Ó Vem um boot aqui galera Vem um boot Vem um ursão galera Vem um ursão Show Já era Já caiu aqui Beleza Vamos ver o que ele tem aqui Pra gente aqui Vamos pegar rapidão Beleza Show Show de bola Aqui tinha que ter umas pedrinhas Caídas galera Por que que não tem pedra aqui galera Será que a gente tinha que ter Machadinha aqui Pra poder fazer a pé É A picareta Acho estranho galera Acho estranho aqui Mas tá maneiro Beleza Já sapecão Ursão bonito aqui Dá pra limpar essa floresta aqui De boa Beleza É só você E Se afastando Da pecona Tá galera Só se afastando Da pecona aí E vamos lá Vamos ficar parado aqui Esperando ele Pra ver se vem o boot aqui Paradão aqui Beleza Vamos lá pro cantinho Vamos pro cantinho lá Pra parada ficar insana Que beleza Aqui ó galera Rapaz Olha o som Olha o som da arma galera Olha o som Olha como é que a gente tá aí ó É um boot É outro Então galera Outro Então já era Já caiu aí Já caiu Pega aí a comida dele aí Tá maneiro O que a gente vai fazer aqui galera Vamos comer uma paradinha aqui rapidinho Vamos comer aqui Essa daqui ó Uma, duas, três Beleza Show Uma, duas, três Nós não estamos com capacete Mas a gente vai pegar um bootzinho aqui Vamos arregaçar ele galera Vamos arregaçar o boot aqui Aqui ó Uma pedrinha aqui ó Hum O inventário tá cheio Olha lá galera Olha lá galera Ó Show Hihihihi Moleque Ainda servimos de nível Ainda servimos de nível galera Ainda servimos de nível aqui Beleza Cadê, cadê Vamos ver que a gente vai Não o inventário tá cheio Ah tá Pedra aqui que não dá pra pegar galera Beleza Beleza Vamos pegar esse candango aqui galera Vamos pegar esse candango aqui Olha o que nós pegamos dele aí galera Vamos deixar Vamos deixar esse pano aqui ó Essa arma aqui Vamos deixar pra cá Vamos jogar essa parada pra cá Beleza Show É vamos deixando ele ali De boa ali galera O que que eu tô fazendo aqui cara Porra Tô apertando Olha lá Vê o lobão Vê o lobão Beleza Show 3 Já era Caiu Caiu aqui Vamos fazer isso aqui Um ninho de De Um ninho de corpos galera Ha 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 Moleque Pelo amor de Deus Que filho Cadê Pega aí o candango aí ó Galera Pega o candango aí A gente precisa Joga esse barril Pra cá Joga essa calça pra cá Beleza Show de bola Vamos pegar o lobão aqui Vamos pegar o lobão O lobão não droppou nada Cadê o lobo E o lobo não droppou nada não Na verdade ele droppou Só que tá perto da árvore ali galera E eu não consigo pegar Beleza Então vamos lá Vamos lá que a gente tá bem na fita aqui Galera Tá bem na fita aqui ó Vamos ver se dá pra gente pegar essa fruta aqui Galera Dá pra pegar essa fruta aqui Beleza Vem pra cá Que a gente Aqui ó É o cemitério maldito aqui galera Vamos comer duas frutinhas aqui galera Uma, duas frutas aqui Três Se der vontade de vomitar aqui galera Aí ó Tá vindo um zumbi boladão ali ó Devagarinho E a pecona galera A pecona A pecona viu a gente aqui Vambora Vamos meter o pé aqui galera Vamos meter o pé aqui Eu quero matar só mais um aqui Pra gente aqui Sapecar tudo aqui Show de bola Galera Deixa no comentário aí Quem não conhecia Essa estratégia aqui ainda Beleza Deixa aí no comentário aí Vamos que vamos Tá que essa estratégia aqui é top É só pra pegar os boots Tem que ter paciência Tá galera Tem que ter paciência E vamos lá Vamos lá Quase a gente sai do mapa aqui galera Ó o ursão caído ali ó Já pegamos tudo dele Já pegamos tudo dele aí Deixamos a peca pra trás A gente vai andando aqui Que ela desiste Tá galera Se você ficar dando uma volta Muito grande no mapa Ela vai desistir Tá beleza Então vamos lá Qualquer coisa que acabar Nossa armadura aqui A gente pega do Do boot lá Que nós matamos Beleza Ó Outro boot aí galera Ó Ó Ó Ó Ó o quanto a gente tira de vida dele Show Já era Já sapecamos ele Joga pra cá Beleza Joga isso pra cá Vamos ver aqui ó Se a pecona tá vindo A pecona não tá vindo Quem tem que fazer aqui ó galera Rapaz Joga essa pedra pra cá Beleza Vamos pegar aqui Essa roupa aqui galera Moleque O que que eu vou fazer aqui galera A pecona não vem Tem que ficar ligeiro né galera Se a peca vier Tem que ficar ligeiro Vou pegar essa luva aqui E vamos jogar no lugar Dessa parada aqui Tá galera Vamos jogar no lugar Dessa parada aqui Show de bola Tá maneiro Tá maneiro Ó Nossa inventada Como é que já tá galera A gente já não sabe O que fazer galera A gente já não sabe O que fazer aqui E vamos lá Vamos dando a Tomo sem roupa galera Tomo sem roupa Não Tomo com roupa Deixa eu ver como é que a gente tá Não tomo sem bota galera Vamos botar essa bota aqui Beleza Capacete A gente não tem capacete A gente tem que pegar um capacete ali De alguém Mas tem que esperar o próximo boot Mais um bootzinho aqui galera Eu encerro o nosso vídeo aqui Valeu Porque na verdade Eu vim aqui pra Opa Tem que Vamos comer uma parada aqui galera Pra gente subir aqui A nossa Se vier galera Se vier os Os Saí do mapa aí Sem querer aí Tá galera Eu vou encerrar o vídeo aqui galera Porque vocês já sabem Já qual é a estratégia Beleza É matar os boots E vocês farmarem Deixar aí pra vocês verem O que eu farmei aí Tá galera Tem até uma paradinha pra poder pegar lá Depois eu volto lá e pego Eu espero que vocês tenham gostado aí Deixa no comentário Se vocês acham que a KF vai acabar com o jogo Ou não Tamo junto Abração Fui